E o problema da internação involuntária de dependentes químicos em Rio Preto foi assunto de uma reunião. Algumas alternativas foram sugeridas pela Defensoria Pública para a elaboração de um projeto de lei. Os moradores em situação de rua que são dependentes químicos têm sido motivo de muitos debates em Rio Preto. Sociedade Civil e Poder Público têm se debruçado sobre o tema na tentativa de encontrar soluções para esse problema. O Defensor Público explica que hoje em Rio Preto existem vários equipamentos de saúde e assistência social para o acolhimento dessa população. Mas o atendimento precisa avançar e oferecer melhores condições para essas pessoas. A participação da sociedade em uma decisão que é técnica, mas também é política e que envolve interesses dessa própria sociedade e aprimoramento da regulamentação, da normativa, da legislação municipal no que toca à saúde pública, à saúde mental. E nesse caso, a internação involuntária e também o funcionamento das clínicas e também das comunidades terapêuticas que atendem a população da cidade e da região. Durante reunião realizada na Câmara Municipal, Legislativo, Defensoria e Judiciário discutiram as sugestões para elaborar um projeto de lei sobre a internação involuntária dos moradores em situação de rua, usuários de drogas. Hoje, 30 pessoas nessas condições estão internadas no Hospital Bezerra de Menezes, na cidade. É uma realidade, não dá para fechar os olhos, não é coisa exclusiva de São José do Rio Preto, é do Brasil todo, há uma situação degradante, principalmente da área central, não é nada bacana, não é nada confortável você ir no comércio, você andar na rua e ver essas pessoas jogadas ao relento, pessoas que não têm condições de resolver a situação por si própria, precisam de ajuda, precisam de acolhimento. Entre os questionamentos, a certeza de que terminado o período de internação, o paciente deve ser encaminhado para outros serviços, para não voltar mais para as ruas. O resultado das reuniões vai ser colocado no papel e encaminhado para o Executivo, que vai apresentar o projeto final sobre o tema. A lei federal já prevê a internação involuntária, que pode ser feita pedido de um familiar, a internação compulsória, que é aquela determinada pela Justiça. E aqui no município nós temos algumas entidades que acolhem essas pessoas que vão para a internação involuntária, que são subsidiadas inclusive com recursos públicos. Então é importante que o município possa disciplinar agora, através de lei, como serão alocados esses recursos, de que forma essas pessoas, qual é o fluxo para essas pessoas, se vão direto, por exemplo, para o Bezerra de Benezes, se vão para o CAPS e dali para as comunidades terapêuticas. Então toda essa tramitação também é importante e acho que a lei pode disciplinar esse movimento.